que é campeão de venda, todos nós já sabemos né Fiat Uno Way 2011, 2012 carro bastante interessante detalhe, motorização 1.0 pois é, você está querendo um carro que ande de boa aí nas grandes cidades um veículo que não ocupa todo espaço na garagem, econômico que você vai andar muito pagando pouco esse é uma das propostas desse carro a gente vai mostrar em detalhes a partir de agora então fica conosco até o final pessoal, vamos começar mostrando para vocês essa lateral desse veículo observem cada detalhe, essas proteções de porta aqui os pneus estão muito bons, dá para você andar bastante, bastante aqui atrás vem com um desembaçador de vidro sensor de estacionamento observem cada detalhe desse Fiat Uno Way que com certeza marcou a história aqui carro popular no Brasil né pois é, um veículo que dá para você andar muito, não quebra fácil todo mecânico conhece é um baixo custo de revisão seguro também desse veículo é baixo ou seja, um carro para você que não está com tanta grana mas não quer abrir mão do conforto de ter um veículo não vai gastar tanto para você manter um carro como esse observe também essa frente desse veículo cada detalhe está querendo comprar um Fiat Uno Way esse aqui pode ser uma proposta interessante esses faróis possuem máscara negra além disso vem com farol de neblina olha, conta aqui para nós o que vocês estão achando vamos para essa parte aqui mostrar para vocês o teto desse veículo cada detalhe é essencial para você que está querendo comprar um carro fica aqui com a gente que todo dia tem vídeo novo aqui no canal GD Filmes e Fotos pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse interior aqui atrás não conta com vidros elétricos dá uma observada aqui em cada detalhe encosto de cabeça para os três ocupantes aqui nessa bancada de trás quem sempre está aqui no canal GD Filmes e Fotos sabe que o porta-malas do veículo tem um espaço interessante dá para acomodar bem aí suas bagagens e uma viagem curta o bom que aqui do motorista ele está bastante inclinado dá uma olhada aqui nesse interior o capete está tudo ok vamos mostrar para vocês essa parte aqui da frente esse aqui é o Celebration conta aqui para nós o que vocês estão achando cada veículo pessoal tem uma particularidade e isso aí é fundamental no valor final da negociação pois é GD todo carro 2015 é o mesmo valor? não pessoal todo carro 2011 é o mesmo preço? não é pessoal porque tudo isso vai influenciar a quilometragem do veículo o bom estado de conservação do carro vai influenciar tudo isso vai influenciar no valor final do veículo se o carro estiver em bom estado bem conservado claro que quem comprar um veículo e queira revender depois não vai perder tanto isso aí traz bastante valor o barcado aqui está toda prontinho para o ano do veículo está até aqui aceitado deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte central aqui vem com suporte para copo para o seu conforto vem com som ambiente e também ar-condicionado dá uma observa daqui direção hidráulica observem também esse quadro de instrumento desse veículo o que vocês estão achando? deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião não esquece deixa seu like pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor observem cada detalhe desses que nós estamos mostrando o carro está todo gravado deixa eu me afastar um pouco aqui para acabar em tela cheia dessa parte que vocês estão achando está querendo comprar um Fiat Uno esse aqui pode ser interessante para você observem cada detalhe na dúvida você pode pausar bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo bom dia olha o carro é completo de tudo abre direção sensor trava alarme nota fiscal chave reserva até a nota fiscal da Fiat esse carro tem 95 mil rodado e está aí 29 mil a pedida e aceita proposta de troca principalmente em moto muito bem ele está em média com quantos quilômetros rodado você lembra? ele tem 95 mil rodados todo revisado a revisão dele eu tenho uns comprovantes tudo em casa muito bem faz tempo que o senhor possui ele? dois anos dois anos né? isso muito bem proposta de troca você aceita? com certeza principalmente em moto em moto né? isso preferência mais moto mas o alô final tem aquele chorinho ainda né? tem um chorinho não é brasileiro sempre tem um chorinho para mais informações deixa o contato olha lá ó 89 56 44 81 e é zap também DDD 81? 81 DDD muito bem cidadão muito obrigado quem ligar vai falar com? Renato Renato e deixa um joinha que o cara aqui a gente voa é garantido valeu obrigado obrigado senhor tá aí pessoal o que vocês acharam? fica interessado liga aí vai falar com o Renato está disposto aí a fazer negócio com você e tem aquele chorinho como você já sabe tiver interessado em fazer negócio com moto também ele está querendo vai lá liga não esquece gostou? comenta compartilha e deixa seu like você que sempre comenta GD mostra a Kombi mostra a Kombi pois é achamos essa aqui 2014 motor de Fox motor 1.4 a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes dessa Kombi então já peço a vocês que fiquem com a gente até o final detalhe pessoal são para nove lugares tá bom? Kombi para nove lugares aquele veículo que você pode adquirir para a sua atividade né? para o transporte alternativo para a parte escolar claro também para o seu negócio né? você pode baixar aqui a bancada servir para você transportar seus produtos você que é daqui da região trabalha com confecção cabe bastante produto e mercadoria aqui em uma Kombi sem contar que o baixo custo de manutenção é essencial na escolha de um veículo pois é dá uma olhada pessoal toda essa lateral dessa Kombi os quatro pneus estão muito bons daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no motor observem cada detalhe deixa eu subir aqui a câmera para mostrar o teto aqui para vocês com certeza merece seu like né? não esquece deixa seu like deixa eu dar um giro aqui começar a mostrar para vocês essa outra lateral onde a gente observa que essa outra porta aqui mais larga para acesso mas antes deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui o carro que a principal função é atividade olha bem simples para o seu comércio para a sua atividade está muito boa aqui na frente dá para três pessoas tá bom? dá uma olhada aqui vamos embarcar aqui aproveitar deixa eu mostrar para vocês todos esses detalhes aqui dessa forração dessa bancada lembrando que são para nove lugares o piso está tudo ok como vocês podem observar essa bancada ela é retrátil para quem não conhece tá bom? tudo ok a Kombi que você estava esperando essa aqui pode ser uma proposta bem interessante para vocês vamos continuar seguindo aqui muito obrigado a todos vocês por estarem nos acompanhando sua participação é essencial aqui para nós pessoal deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui ó o porta-maras da Kombi olha para isso pessoal cabe muita coisa aqui é um pouco elevado deixa eu mostrar para vocês aqui o motor já quero agradecer o amigo por estar aqui nos ajudando aqui olha o estado do motor gente lembrando que é o motor de Fox motor 1.4 bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com o amigo bom dia qual é o seu nome? Alisson se é o Alisson me fale mais alguma coisa a respeito da Kombi ela está todo em dia documentação dela tudo legalizada no meu nome essa Kombi aqui a gente apanhou ela já faz um tempinho mas é de casa quase não roda muito bem ela está em média com quantos quilômetros rodados você lembra? nós chegamos agora ela está com 78 mil olha gente aproximadamente 78 mil quilômetros rodados mecânica está ok? tudo ok documentação? tudo certinho aguardando o próximo proprietário exatamente a pergunta que não quer calar está pedindo quanto nela? a pedida é 39 39 mil reais isso mas dá para negociar ainda esse valor? dá aparecendo alguma proposta de troca você aceita? a gente aceita dependendo do que for e é né? muito bem para mais informações deixa o contato claro é 999814821 e 991617225 ambos são DDD81? DDD81 também um whatsapp? whatsapp também vai falar com? o senhor Antônio que é o meu pai meu amigo muito obrigado bom negócio aí obrigado tá aí gente o que vocês acharam? a Kombi está interessante e claro pode atender a sua necessidade gostou? comenta compartilha liga aí para o amigo lembrando que o valor ainda é negociável não esquece deixa seu like e compartilha esse vídeo estou trazendo agora para vocês pessoal esse carro aqui interessante você que é fã de Volkswagen esse Fox 2011 pode ser uma proposta interessante aquele carro que oferece aquela mobilidade urbana bem agradável sem contar que o veículo tem um espaço bem interessante um dos populares bastante aceito esse aqui é um ponto zero todo completinho livrete manual chave reserva a gente não poderia deixar de fazer esse registro vamos começar aqui por essa frente mostrando para vocês esses faróis que possuem máscara negra dá uma olhada aqui nessa outra lateral desse veículo os quatro pneus estão praticamente em estado novo ainda está no pelo apesar de não ter jogo de rodas mas está bem bonito pessoal deixa eu me afastar aqui um pouco para caber tela cheia para vocês olha que presença interessante observe também esse friso desse carro as linhas cada detalhe que nós estamos mostrando para vocês pessoal dá uma conferida aqui no teto desse veículo observem essa pintura cada detalhe está interessante deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês a traseira desse carro aqui atrás já vem com um desembaçador de vidro sensor de estacionamento pessoal nesses últimos dias teve umas fortes chuvas aqui na nossa região e desembaçador de vidro quem não estava em dia sofreu pessoal pois é é horrível você viajar e não estar com um limpador em dia pois é faz falta então dá uma conferida aí no seu carro se está tudo ok se não precisa fazer alguma substituição de borracha tá bom pessoal porta malas do carro tem um tamanho equilibrado não vai decepcionar você em uma viagem curta mas cabe bastante bagagem pessoal observe também essa outra lateral desse carro conta aqui para nós o que vocês estão achando vamos aproveitar que a gente falou em porta malas vamos conhecer isso aqui observem cada detalhe pessoal olha não tem marca de ferrugem está tudo ok logo ali embaixo fica as ferramentas fica o macaco também o estepe muito bom muito bom já que nós falamos de estepe você que está com o seu veículo dá uma conferida aí pessoal o seu estepe para ver se está tudo ok se está bem calibrado tá bom para não ter dificuldade e não sofrer em uma necessidade cada detalhe é importante pessoal do veículo principalmente mostrar o teto do carro porque pode acontecer algum sinistro e muitas vezes passar desapercebido na compra do veículo então é essencial você prestar atenção nesses detalhes porque isso pode fazer diferença no valor final e você não vai perder né pois é dica aqui do canal GD Filmes e Fotos dá uma observada pessoal nesse interior que dá para acomodar três ocupantes aqui atrás com mais dois na frente com conforto pois é apesar de não ter vindo dos elétricos o veículo mas dá uma olhada gente no interior que o Fox oferece para o condutor para o proprietário a bancada está toda inteirinha essa forração encosto de cabeça só para os ocupantes e capeta está tudo ok as condições do veículo estão interessantes com relação ao ano do carro para você que é exigente está querendo comprar um carro para você possuir por alguns anos essa aqui pode ser uma proposta interessante dá uma olhada também nessa coluna central desse carro aqui na bancada da frente do motorista possui essa pequena varia apenas isso deixa eu seguir aqui logo ali embaixo na parte central tem suporte para copo porta treco saída de energia e para o seu conforto vem com esse som interessante possui ar-condicionado direção hidráulica observem também esse quadro de instrumentos desse carro e vocês estão curtindo se não deixou seu joinha deixa seu like não esquece pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor vamos mostrar para vocês aqui todos os detalhes lembrando que é 1.0 carro está todo cravado observem esses detalhes na dúvida você pode pausar o que vocês estão achando aos meus olhos não tem nenhum serviço para fazer está bem sequinho aqui pessoal olha que agradável o que vocês estão achando observem cada detalhe e para mais informações deixa eu falar aqui com o proprietário do Fox bom dia amigo bom dia qual o nome do senhor é Miguel seu Miguel me fale mais alguma coisa a respeito do carro ele está em média com quantos quilômetros o senhor lembra está com 129 129 mil quilômetros é original muito bem precisa fazer algum serviço nele não todo revisado que legal o senhor está pedindo quanto nele estou pedindo 31 mil 31 mil reais dá para negociar ainda o valor dá para negociar o senhor aceita a proposta de troca queria mais vender vender né está certo para mais informações deixa o contato é 94 43 25 11 81 DDD é esse é Zap é Zap vai falar com Miguel Miguel seu Miguel muito obrigado muito obrigado bom negócio para o senhor o que vocês acharam gente conta aqui para nós o carro está interessante com relação ao ano do veículo e pode ser seu gostou comenta compartilha já sabe deixa seu like não esquece Corolla X aí 2020 pessoal olha o canal GD filmes e fotos está trazendo aqui para você que sonha adquirir um veículo como esse é está afim de conhecer as suas particularidades o carro ainda cheira a novo gente encontramos ele aqui com esse porta-malas levantado e claro vamos começar mostrando para vocês cada detalhe desse veículo vamos começar mostrando esse porta-malas já adiantando aqui para vocês são quase 500 litros de espaço cabe praticamente um sofá aqui dentro dá uma olhada aqui nessa traseira desse carro pessoal no estado de novo vamos aproveitar mostrar para vocês essa parte aqui onde possui essa manta bem aqui olha que interessante além disso vem com câmera de ré observe também essa outra lateral desse veículo os quatro pneus estão ótimos e esse jogo de rodas lindão vamos continuar seguindo desde já já quero agradecer a todos vocês por estarem aqui junto com a gente dá uma observada em cada detalhe nessas linhas desse veículo olha que lindão essa frente desse carro pessoal dá uma observada aqui nesse conjunto ótico desse veículo que conta também com farol full LED faróis de neblina e esse detalhe aqui vazado aqui é uma entrada fake de ar deixando essa certa esportividade e agressividade nessa grade desse carro sem contar que vem com esse freio cromado aqui ligando aqui os faróis e essa outra parte aqui em black piano que eu particularmente achei muito bonito pessoal vamos aproveitar dá uma olhada aqui nesse motor pessoal que lindão lembrando que é 2.0 olha que agradável em estado de novo aí você pode estar perguntando mais de quanto é a pedida desse veículo daqui a pouco a gente vai trazer essas e outras informações aqui pra vocês mas o carro está em estado de novo estão curtindo? ainda não deixou seu joinha? já sabe deixa seu like gente dá uma olhada aqui pessoal nessa pintura desse carro falei aqui com o proprietário ele falou que é um preto perolizado olha que interessante vamos embarcar aqui mostrar pra vocês o interior desse veículo já quero pedir a vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo não pula nem um segundo pessoal a bancada toda em couro a gente pode observar que é parte de acolchamento bem macio aqui pra os ocupantes de trás e também do motorista em couro observem cada detalhe carro todo completão já vem com isofix como vocês podem observar a bancada aqui de trás ela é bi repartida muito bom muito bom mesmo e é agradável esse interior tem um espaço dá pra você viajar de boa e confortável com o conforto que só a Corolla tem pra lhe oferecer montadora de confiança são carros que foram feitos pra durar agora vamos dar uma conferida aqui nessa parte da frente que eu quero mostrar pra vocês em detalhes vocês que não tiveram oportunidade de conhecer Corolla 2020 a gente tá mostrando em detalhes pra vocês logo aqui na porta pessoal a gente observa esse fecho aqui ó fosco e também em black piano alguns comandos aqui na porta lateral do motorista os retrovisores são retrátil e também o vidro do retrovisor claro que não poderia deixar de ser elétrico observem todos esses detalhes carro que traz uma excelência em conforto confiança durabilidade sem contar que o carro é econômico dá uma observada gente todos esses detalhes aqui ó em black encosto para braço para o motorista muito agradável e essa telona aqui muito bom mesmo multimídia tudo ok pessoal dá uma olhada aqui em cada detalhe muito bom muito bom lembrando que o carro ele é automático câmbio CVT vocês já sabem que não vai ter problema ou seja um veículo que foi feito para durar pois é observem tudo isso que nós estamos trazendo aqui para vocês o veículo ele vem com volante multifuncional além disso ele é elétrico conta também com ajuste tá bom muito agradável mesmo observe também esse quadro de instrumentos desse veículo para o seu conforto e segurança também pessoal vem com vários airbag frontais de joelho e de cortina muito bom sem contar que vem com freios ABS estão curtindo o vídeo ainda não deixou seu joinha deixa seu like vem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com o cidadão bom dia bom dia qual é o nome do senhor meu nome é Luan seu Luan tudo ok com o carro tudo certinho muito bem vai com o tanque cheio tá cheio o tanque pela tampa quem comprar já vai com o tanque cheio me tira uma dúvida ele está em média com quantos quilômetros rodado 34 mil 34 mil o carro ainda tem cheiro de carro novo tem manual chave reserva as 3 revisões que foi feita na Toyota muito bem faz quanto o senhor tirou ele novo foi semi novo semi novo né é muito bem a pergunta é que não quer calar o senhor está pedindo quanto nele 130 mil 130 mil reais mas dá para negociar ainda esse valor dá para negociar aparecer alguma proposta de troca você aceita não troca não só venda você quer vender né é muito bem para mais informações deixa o contato 819-9899-9939 esse é o whatsapp também é isso quem ligar vai falar com Luan meu amigo muito obrigado bom negócio tá aí pessoal o que vocês acharam esse carro pode ser seu gostou liga aí para o Luan e com certeza você vai fazer um bom negócio não esquece pessoal deixa seu like e compartilha esse vídeo que vermelhão que vermelhão bonitão hein gente é Golf Sportline 2010 que carro agradável esse veículo vai te surpreender pessoal dá uma olhada aqui nesse veículo que nós estamos trazendo para vocês carro vem com os quatro pneus muito bom além desse jogo de rodas bem interessante deixa eu me afastar aqui um pouco para mostrar para vocês em detalhes o máximo possível repetidores de seta aí nos retrovisores vamos aproveitar que o cabelo aqui está levantado e conferir esse motor mas antes dá uma olhada aqui pessoal nessa grade todos esses detalhes aqui que nós estamos mostrando dá uma observada motorização 1.6 carro todo cravado isso aqui pessoal não é uma mão na roda muito bom tudo isso aqui tudo cravado o veículo dá uma observada aqui gente todos os detalhes desse motor lembrando que é 1.6 tá bom carro está bem interessante na dúvida você pode pausar o vídeo a respeito de algum detalhe para mais informações daqui a pouco vou falar com o proprietário ele vai deixar contato e outras informações para vocês então é importante que você fique com a gente até o final desse vídeo e não pule nem um segundo tá bom combinado vamos nessa dá uma olhada aqui pessoal no teto desse carro aqui deixa eu mostrar para vocês essa traseira você que é fã de Golf essa aqui pode ser uma oportunidade para você adquirir o seu veículo desembaçador de vidro além disso conta com engate para reboque sensor de estacionamento bem interessante o veículo vamos dar uma conferida nessa interna desse carro já adiantando para vocês que o veículo vem com a bancada toda em couro como vocês podem observar apesar de ter encosto de cabeça apenas para dois ocupantes mas que espaço interessante tudo prontinho aqui atrás como vocês podem observar para os ocupantes aqui de trás conta com encosto para braço detalhe aqui em couro macio confortável vamos aproveitar aqui o cidadão abrir aqui o porta-malas olha que absurdo de espaço pessoal além disso conta com espaço extra bem aqui e auxílio de iluminação muito bom né tá gostando ainda não deixa seu joinha deixa seu like vamos seguir aqui para essa parte da frente muito obrigado a vocês que estão por aqui nos acompanhando dá uma observada gente todos esses detalhes aqui muito interessante alguns comandos aqui na porta lateral do motorista entre eles o vidro do retrovisor dá uma olhada também nessa coluna central desse carro bancada da frente possui algumas características de banco de couro como vocês podem observar encosto para braço vamos seguindo mostrando para vocês o máximo em detalhe ar-condicionado digital som de fábrica tudo ok porta-trek logo ali embaixo direção hidráulica dá uma olhada também nesse quadro de instrumentos desse veículo conta aqui para nós o que vocês estão achando para mais informações deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo bom dia amigo bom dia pessoal qual o nome do senhor? meu nome é Lailson Lailson né? muito bem tudo ok com o Golf? tudo certinho tudo revisado o carro pronto precisa fazer algum serviço mecânico dele? tudo ok quem comprar é só transferir né? muito bem você está pedindo quanto nele? 46.500 o valor 46.500 é o preço negociável dá para negociar não é aparecendo alguma proposta de troca? a gente faz também faz também deixa o contato para mais informação o contato é 9 9598 5954 é 81 esse é o whatsapp também? vai falar com? Lailson Carvalho Lailson Carvalho cidadão muito obrigado bom negócio então pessoal o que vocês acharam? gostou do veículo? liga aí para o cidadão para saber de mais informações lembrando que ainda dá para negociar e ainda aceita proposta de troca gostou? comenta compartilha e mete o dedo no like e mete o dedo no like e aí